Liturgia de 15 de dezembro de 2021, quarta-feira da terceira semana do advento. A cor dos paramentos litúrgicos é ruxa. No rito da celebração temos o prefácio do advento, um e o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor vai chegar, não tardará. Há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Oração do dia, concedei-nos, ó Deus onipotente, que as próximas festas do vosso Filho nos sejam remédio nesta vida e prêmio na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos do 6º B ao 8º, 18, 21B a 25. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas as coisas. Céus, deixai cair orvalho das alturas e que as nuvens façam chover. Justiça, abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Isto diz o Senhor que criou os céus. O próprio Deus que fez a terra e conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia. Formou-a para ser habitada. Sou eu, o Senhor, e não há outro. Quem vos fez ouvir os fatos passados e soube predizê-los desde então? Acaso não sou eu, o Senhor? E não há Deus além de mim? Não há um Deus justo e que salve a não ser eu? Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo, de minha boca saio que é justo a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim. Por mim há de jurar toda língua, dizendo, somente no Senhor residem justiça e força. Comparecerão perante Ele envergonhados todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda descendência de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora. É o Salmo 85, versículo 9 a B ao 11 a 12, 13 a 14. Refrão Isaías 45, versículo 8. Repetamos, que os céus lá do alto derramem o orvalho que chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vem anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Que os céus lá do alto derramem o orvalho que chova das nuvens o justo esperado. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Repetamos, que os céus lá do alto derramem o orvalho que chova das nuvens o justo esperado. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente a salvação, há de seguir os passos seus. Que os céus lá do alto derramem o orvalho que a chuva das nuvens o justo esperado. Repetamos, que os céus lá do alto derramem o orvalho que chova das nuvens o justo esperado. Aclamação ao Santo Evangelho com o texto de Isaías 40, versículos 9 e seguintes. Aleluia, 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 aleluia. Tu que trazes boa nova a Sião, levanta tua voz e anuncia, eis que vem o Senhor Deus com poderio. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, versículos do 19 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças e enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu, e de contar a João que vistes e ouvistes, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão do Evangelho com o texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Ou devemos esperar por outro? É a liturgia comentada do Santini. Analisando Lucas, capítulo 7, versículos da 19 a 23. Foram séculos de espera. O Senhor, Iavé, prometeram enviar o seu ungido, que nos libertaria de nossos grilhões e mostraria o caminho para o Pai. Nos sonhos dos patriarcas e nos oráculos dos profetas, a figura do Messias Salvador se repetira ao longo de tantas gerações. Talvez como o arco-íris no céu azul de Noé? Talvez como o Isaac, obediente, que se abandonara a Abraão? Talvez como o justo José vendido pelos irmãos? Talvez o filho do homem, entrevisto por Daniel? Talvez o anjo da aliança prometido por Malaquias? Certamente o servo sofredor de Isaías. Agora os tempos estão maduros, o batizador garantiu que o Messias estava ao alcance de todos. O reino de Deus estava próximo. E é ele mesmo, o batista, quem envia seus discípulos pedagogicamente com aquela pergunta reveladora. Como é atual esta pergunta? Jesus já veio, morreu por nós e ressuscitou. Em sua vida pública, cumpriu os sinais anunciados pela primeira aliança. Ligou de novo o céu e a terra, como o arco-íris após o dilúvio universal. Deixou-se a Tach para o sacrifício, como Isaac. Isaac foi vendido pelos homens cuja carne a assumira. E durante sua vida pública, curou os enfermos, libertou os possessos, limpou os leprosos, abriu o ouvido dos surdos e devolveu a visão aos cegos. Ainda assim, há quem espere por outro. Esperam por outros sinais, por novos profetas, Pelo Maitreya da nova era e pelo primeiro anticristo de plantão. Consideram Cristo ultrapassado, um anti-herói, fracassado, incapaz de lhes dar a esperada salvação. Esperam por um líder vitorioso, que a todos conceda o reino deste mundo, o reino de César, de preferência em moeda sonante ou sob a forma de prazeres sem dores, progresso sem esforço, paz sem cruz, com o máximo de conforto e comodidade. E nós, ainda esperamos por outro salvador? Ou nos basta a vítima do calvário, que nos deu sangue até a última gota, mostrando que o amor se sacrifica para que os amados tenham a vida? É Jesus, quem nos faz oferta registrada no Apocalipse. A quem tem sede, eu darei gratuitamente a beber da fonte da água viva. Apocalipse 21, versículo 6b. A quem seguiremos? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Achamos o Messias. João, capítulo 1, versículo 41. Vamos agora ao santo do dia. Eu só quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos para a evangelização, para tentar salvar almas. Acesse o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube paulomaciel, Instagram paulomaciel6. Foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então vamos fazer aquilo que Jesus nos determinou. Vamos cumprir nossa missão na evangelização, procurando salvar as almas desse mundo profanizado, desse mundo secularizado, perdido nos prazeres momentâneos. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário e medenturista, que escreve para o site a12.com. 15 de dezembro é dia de Santa Nina ou Cristiana. No século IV viveu a escrava Nina, que embora residisse em território pagão, era uma devota convertida do cristianismo. Seu exemplo de vida era tão fabuloso entre os pagãos que estes a chamavam de Cristiana, ou seja, a serva de Cristo. Cristiana, a serva de Cristo. Olha que bonito. Sua história confunde dados históricos e fictícios. O certo é que Cristiana era muito procurada pelas pessoas que desejavam conforto espiritual e corporal. Uma das histórias sobre esta jovem nos conta que ela, procurada por uma senhora cuja filha estava gravemente enferma, rezou a Deus e fez com que a menina levantasse da cama sem sinal de dor ou enfermidade. Mas o grande fato da vida de Cristiana, a serva de Cristo, foi sua intervenção na vida de uma rainha da região onde morava. A pobre escrava, reconhecida pelos seus dons de cura, foi levada à presença da soberana, já desenganada pelos médicos. Com uma profunda oração, Cristiana, a serva de Cristo, chamou a Deus, clamou a Deus, se dirigiu a Deus, e logo a rainha já estava recuperada. Também o rei, perdido durante uma tempestade na floresta, lembrou-se de Cristiana, a serva de Cristo, e de suas orações, e pediu ao Deus da jovem que o auxiliasse. A tempestade amainou e o rei pôde retornar para casa. Nesse instante, o rei sentiu a fé invadir seu coração. A partir da conversão dos soberanos, toda a nação foi progressivamente tomada pela fé, pela fé cristã. Cristiana, a serva de Cristo, instruía o povo, catequizando e ensinando a vida de fé. Depois de uma vida fecunda, Cristiana, a serva de Cristo, faleceu no ano 330. Reflexão. A santidade é uma vocação de todo cristão. O bom Deus permite que pessoas nos inspirem a vida cristã, mostrando-nos como é bonito e valioso seguir o caminho de Jesus Cristo. Santa Cristiana, a serva de Cristo, marcou a história da Igreja Oriental com seus belos exemplos de bondade e alegria. Que ela nos inspire palavras e ações, sobretudo para com os enfermos, os quais eram amados pela jovem Santa. Oração. Rezemos. Deus de amor, guia-nos pelos caminhos da fé e concedei-nos pela intercessão de Santa Cristiana, a serva de Cristo, as virtudes necessárias para o cuidado com os mais necessitados, sobretudo os enfermos e enfraquecidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Elshadai. Significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. E do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa. Somos todos irmãos. Somos todos cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele vai voltar. E vai acontecer a parousia, o fim da história, o julgamento final. Jesus, o justo juiz, vai julgar a todos. Muitos vão para o céu, muitos vão para o inferno. Eu quero ir para o céu. E você? Creio que também queira ir para o céu. Onde haverá gozo para sempre, para todo o sempre. Felicidade em plenitude. Onde viveremos semelhantes a anjos. Para todo o sempre. Para isso, para que Jesus nos conceda essa graça, de entrarmos no paraíso para sempre, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Pedir perdão a Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Peça também perdão a Deus. E assim, no dia do julgamento final, do fim da história, você será agraciado com o paraíso para todo o sempre. Amém.